Famoso mapa, né? Tem uma barrinha ali em cima, tem um CD ali embaixo, eu ainda não entendi essas coisas. Vamos ver, vamos atacar essa Kuma pra um negócio, a gente vê uma vida dele. Tinha um negócio de dois turnos lá, vamos ver, agora é ele? Não, tem um turno ainda. É um pouco complicado isso. É um negócio fácil para um deus. Não, tem um negócio de um negócio. Não, tem um negócio de um negócio. Quando eu encho aquela barrinha, eu posso usar um especialzinho, entende? Parece um menu para eu escolher quem vai usar o especial. Eu sou Freya, lembre-se o nome na sua jornada para a Terra. Um dia, eu tenho que enfrentar a Bromsa. E aí, 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 eu tenho que enfrentar a Bromsa. A bromsa é a bromsa da Bromsa. E aí, eu tenho que enfrentar a Bromsa. Quando tem vários níveis, como escadas e degraus, você pode subir pra cima e pra baixo. Ava! Tá, a Gelander tá quase morrendo. 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 Ataque, redução de dano, desvio, taxa de ataque, defesa e resistência. Não sei qual a diferença, por exemplo, entre força e ataque. E ali tem um after, acho que quando ela chegar em 1070 ela aumenta de nível. Classe, raça, idade, gênero, onde ela nasceu, resistência dela, é mais pra Holy. Setup skill, no, normal ataque, bolt slash, counter ataque, bolt slash, smash ataque, nível long palest, equipamento. Por exemplo, na menina, ela tá morrendo, não, botou a vida dela, 300, 300. Não tem ainda escondido de trás. Não tem ainda escondido de atrás. Quadrada não é espladada? Não, x és espladada. Entendi Cacete, estou perdido aqui Cacete O HP volta depois da luta Estou perdido? Está acabando? Comprar aqui, Entendi Oblivion espera a ti Tem muita coisa no Tchau! Se inscreva no canal. Dá até para congelar os bichos e puxar. Eu acho que aquele embaixo é a soma do total. Nesse turno, por exemplo, eu não podia usar bolinha, não podia usar princesa. É, agora eu posso. Quatro turnos. Quatro turnos. Eu ganho uma Magic Jam. Primeira luta que eu ganho uma Magic Jam. Quatro turnos. Se inscreva no canal. Quatro turnos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 tem várias paradas para mexer aqui bom por enquanto eu vou só pegar esse first aid e vou liberar para todos a frena não que ela não vai ficar no meu grupo como é que fica aquelas magic gem bom vou terminar essa dungeon será que dá para ir subindo? não 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 Um abraço. Cacete. Não adianta que ele já morreu. Se você tá aqui, eu mirar assim outro, beleza, mas não dá. Mega morreu. Esse aqui não morreu. Prepare to be cleansed. Divina Assault. Aether Strike. O pulo dela é muito alto. Ah, caralho. Puta Marta. Ah, que bosta. Como é que eu subo ali? Ah, o pulo normal abre. Que merda. Corre, filha. Porra, todo esse trampo pra morrer. Acho que essa é a última sala, né? Não. 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 E fazendo parte de fora deste nome, nos coura. Então... É uma frase que eu estivesse não sentado. Mas não. É isso aí? E você está desp 믿ando. Se você está despedindo. Não! A Putz eu vá conosco пример para você. Utilize o especial então Aperte o botão Aperte a bolinha sem querer Círculo Dez ficar com uma longa A CIDADE NO BRASIL Eu não vi nenhum deles usar aquele First Shade até agora Como é que é? 15% de chance, né? Mas não vi Eles foram um match para nós Fox and Clover Firelands Livro dos Feitiços Sim, Livro dos Feitiços Tem a pesquisa feita em alguns feitiços Ou se for em novos feitiços Lendo esse livro Nesse mundo há muitos livros podem ser achados Bom, tem que achar os livros para ganhar Skills e Magia Magia e Skills podem ser adquiridas quando você usa alguns itens Skill é um item único que pode ser adquirido por qualquer um Magia, no entanto, é um item único que pode ser adquirido por uma pessoa só Fazer Robônia No entanto, não tem que ser adquirido por... Que seja adquirido por... que foi parte de uma forma maior Dois ... Skill which allows you to memorize Firelands Só ela pode aprender isso? Beleza, ela aprendeu Tá, mas peraí Aí Skill de lenda First aid Ah, setup Set First aid B, C Setup First aid Skill Entendi Setup C Setup I'm better Passat on Firelands Ah, eu troco aqui Não tem contra-ataque nem nada Tá, tô começando a pegar o jeito aqui Essa aqui é uma sala alta também, não é? É, mas a parte de cima...